Edital do Tribunal Regional Federal da Quarta Região publicado e muita gente se perguntando será que é possível esgotar todo o conteúdo do edital em dois meses até a data da prova? Eu particularmente penso que sim. Só que para isso você tem que estudar de forma correta. Eu estou aqui hoje para te apresentar quatro dicas que vão te ajudar e muito nesse objetivo. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos. Estou muito feliz de estar aqui neste momento começando mais um projeto que é uma mentoria para esse concurso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, toda semana, terça e quinta, tem vídeo novo aqui no canal com dicas e orientações específicas para esse concurso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser que eu grave uma aula específica sobre um assunto que está te tormentando, pode postar aqui nos comentários, tá? Eu vou ler todos eles, sem exceção. E aí, na medida do possível, eu vou gravando vídeos específicos para esclarecer essas dúvidas e a gente aumentar a sua performance e garantir a sua aprovação nesse concurso. Agora, é o seguinte, hoje eu venho aqui para te trazer quatro dicas que vão te ajudar e muito a fechar todo o conteúdo do edital até a data da prova. Isso é possível? Perfeitamente possível. Só que você tem que ter a consciência do seguinte, se você está começando agora, você pode até conseguir fechar todo o conteúdo, desde que você esteja, no momento, se dedicando a todo o estudo, esteja dedicando integralmente à preparação e, além disso, você utilize materiais bem resumidos, materiais bem concisos, ok? Aí você pode até conseguir. Só que o meu vídeo não é voltado para você. Meu vídeo aqui é focado em pessoas que já estavam se preparando e, agora, com a publicação do edital, eles têm o desafio de estudar alguma disciplina ou outra que ainda não tinham estudado e ainda finalizar alguns tópicos que estão pendentes. Então, anote aí essas quatro dicas que vão te ajudar demais nesse objetivo. Primeira dica, não estude novamente um conteúdo que você já havia estudado no passado. Pode parecer uma coisa muito óbvia, mas não é. Sempre que um novo edital é publicado, é muito comum o candidato pegar o edital e achar que ele tem que recomeçar todo aquele conteúdo novamente, desde o início até o final. Não. O que você vai fazer? Você vai agora pegar o edital e analisar cada uma das disciplinas, tópico a tópico. E aí, no próprio edital, você vai riscando aqueles tópicos que você já estudou e que você sabe que você compreendeu bem. Então, não há necessidade de você estudar novamente. Agora, se há um tópico X que você já estudou, mas que você não se sente seguro ou segura, não se sente confortável, anote esse tópico para que você possa estudá-lo novamente. Então, só de fazer essa análise, você vai concluir que talvez você já tenha estudado mais de 50% do conteúdo. E isso vai agilizar demais o seu processo de preparação. Eu não estou dizendo para você simplesmente desconsiderar aqueles itens que você já estudou no passado. Você pode até estudá-los novamente, mas por meio de revisões. É um processo muito mais rápido e vai garantir que você estude e revise todo o conteúdo até a data da prova. Segunda dica. Sempre que for possível, opte pela leitura da Lei Seca. Olha, não adianta você ter aquele material maravilhoso em mãos, aquele material completasso, com doutrina, jurisprudência, questões, mapas mentais, quadros sinóticos e por aí vai, se você não vai ter tempo até a data da prova de estudar esse conteúdo. Então, a minha dica é a seguinte. Se você percebe que no edital a banca está cobrando um tema que você consegue estudar pela Lei Seca, vá pela Lei Seca. Vou te dar um exemplo. Lá na parte de lei administrativa, a banca está cobrando Lei 9784-99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Se você pegar a lei para ler, provavelmente você não vai demorar mais do que duas horas para ler com muita tranquilidade e fazendo as respectivas anotações em relação a esse conteúdo. Mas se você pega um PDF para estudar, se você assiste a videoaula, às vezes você gasta seis, sete, oito horas para fechar esse conteúdo. Então, sempre que possível, vá na Lei Seca. E é óbvio, estudando da forma correta. Aqui, durante essa mentoria para o TRF4, eu também vou postar um vídeo no canal te explicando, te ensinando como estudar a Lei Seca para esse concurso. Então, me acompanhe por aqui, porque em breve a gente tem novidade. Terceira dica. Evite materiais didáticos muito extensos, porque isso vai atrasar o seu processo de preparação. Olha, se você tem a opção de selecionar um material didático completasso ou um material resumido com aqueles pontos mais importantes para você desenvolver o seu processo de preparação, e é um conteúdo que você já estudou no passado e você já tem uma base, opte pelo material resumido. Óbvio, né? Quando eu falo resumido, tem que ser um resumo que lhe permita ter acesso à maior parte das informações. Não adianta você pegar um material em que o professor resume o tópico, por exemplo, de licitação em duas páginas. Por quê? Pera, ele está te dando um resumo ali que vai abordar talvez 5% do conteúdo. Também não adianta. Tem que ser um resumo bem feito, um resumo que lhe permita ter acesso à maioria das informações. Ou seja, aquele conteúdo que vai representar algo em torno ali de 80% a 90% das questões que serão cobradas em prova. E paralelamente ao estudo desse material mais resumido, esse material mais condensado, o que você vai fazer? Resolver baterias de questões. Porque por meio dessa bateria de questões, você vai conseguir se aprofundar naquele conteúdo. Anote essa dica aí, ela é muito importante. Quarta dica, a esta altura do campeonato, não dá para ficar elaborando aqueles longos resumos que você vem fazendo até o momento. Eu, particularmente, sou fã dos resumos. Óbvio, não aqueles resumos gigantescos, aqueles resumos que geralmente o candidato não sabe elaborar, que representam quase 80% do conteúdo que ele está estudando. Não, não. Não é esse tipo de resumo, não. Quando eu digo resumo, é um mapa mental, é uma anotação, é um quadro sinótico. Só que isso demanda tempo. E neste momento, talvez você não tenha mais condições de ficar elaborando esses resumos. Quando você inicia a preparação com antecedência, antes de um edital ser publicado, isso é muito tranquilo. Por quê? Porque você tem tempo para fazer os resumos, e esses resumos lhe permitirão, no futuro, revisar todo o conteúdo com uma velocidade muito rápida. Mas agora não dá mais. Então, se você está estudando, por exemplo, cursos em PDF, o que você vai fazer? Você vai destacar as informações mais importantes no próprio texto em PDF que você está lendo. Os aplicativos hoje de leitura de PDF, eles permitem você fazer anotações, permitem você destacar. Se você está estudando por material impresso, a mesma coisa. Pega a canetinha, destaca texto, e vai destacando os pontos mais importantes. Vai ser complicado você parar para elaborar resumos. Isso vai te tomar um tempo muito, mas muito grande. E se você está assistindo vídeo-aulas sobre o conteúdo da disciplina A, B, C ou D, lembre-se que talvez já seja o momento de você assistir a essas vídeo-aulas em velocidade acelerada. O YouTube mesmo aqui permite. Você tem um... Aqui no canto inferior direito, você tem uma engrenagem, você clica nessa engrenagem, existe a possibilidade de você aumentar a velocidade do vídeo. Em 1,25, em 1,5, em 1,75 e em 2. Dobrar a velocidade do vídeo. Então, neste momento que você precisa ganhar tempo, se você está assistindo a vídeo-aulas, é muito importante que você acelere a velocidade dessas vídeo-aulas. Por quê? Porque você vai conseguir estudar o mesmo conteúdo em uma quantidade de tempo muito menor. E isso vai garantir que você realmente consiga fechar todo o conteúdo até a data da prova. Mais uma vez, eu volto a dizer. Você nunca estudou na vida. Você está tentando o seu primeiro concurso. Não tem base nenhuma. Tá bem? Nesse caso, é óbvio que é muito complicado você chegar de forma competitiva lá no dia da prova desse concurso do TRF da 4ª região. Estou sendo muito sincero. Porque o conteúdo é um conteúdo relativamente grande para o curto espaço de tempo que você tem. Mas mesmo assim, se você deseja continuar estudando esse concurso do TRF 4, você vai ter que buscar materiais resumidos. Porque se você adquirir materiais completos, você não consegue, sem chance alguma, fechar esse conteúdo até a data da prova. Então, busque materiais resumidos que lhe permitam ter uma boa noção, uma boa clareza desse conteúdo até o dia da prova. E não desanime. Por quê? Porque depois do TRF 4, a gente tem um concurso TRF 3ª região, depois vai ter o concurso TJ São Paulo, outros tribunais de justiça. Enfim, você está dando o primeiro passo agora, mas você tem condições de continuar estudando. E com certeza você vai adquirir muito conhecimento nesse período intensivo de preparação para o concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Então, esse é o recado que eu queria trazer para você. Ah, lembre-se, tá? Aqui, no canto inferior, cadê? Está aqui, né? Clique, inscreva-se no canal. Por quê? Porque tem muita novidade boa chegando por aí, tá? Nós vamos até a véspera da prova do TRF 4, com as orientações, com essas dicas. E ainda que você não esteja se preparando para o TRF 4, da 4ª região, essas dicas servem para qualquer concurso. Óbvio, né? São dicas e orientações de como se preparar com melhor performance. Então, qualquer dica, qualquer sugestão, poste aqui nos comentários, que eu estou respondendo a todos eles, e vou gravar vídeos específicos para você. Combinado? Bons estudos. A gente se vê em breve. Até mais.